O maquiagem tá meio desbotada também, vida. Você tá de brincadeira. Não tô não, mano. Eu tô falando sério. Não, eu vou ir desse jeito. Foda-se. Salve, minha rapaziada. Carimina Voz, ó. O tempo tá chuvoso novamente, rapaziada. Que que é isso, hein? Dá benção em geral que chegou até aí. Quem chegou até aqui, rapaziada, não esquece de deixar o like nem de me seguir no Instagram. Porque hoje o vídeo vai ser engraçado, certo, rapaziada? Tá brotando a Gabriela, certo, rapaziada? Pro lado de cada base. Só que nós marcamos de fazer um jet, um peão ali diferenciado, certo? Aí ela falou, não, demorou, vamos sim. Só que, rapaziada, eu vou deixar ela brava. Por quê? Pra quem não sabe, a Gabriela não é tão ótima, ela é uma batinha. Só que ela é cismada, ela se estressa muito fácil. E eu já vou vir no qual tese. E aí, mano, você não vai comigo no rolê, não? Porque olha como que você tá. Você tá agredindo a moto, você tá espancando. Ou seja, o intuito desse vídeo, rapaziada, é deixar ela brava. Só que até então, rapaziada, eu quero ver muito o like aqui pra fortalecer. E comente mais o que vocês estão achando da mesma volta, certo? E outra, rapaziada. Aí eu tô vendo depois, se der bom esse vídeo, vou fazer alguma polêmica com ela também, rapaziada. Entendeu? Vou aproveitar pra encher esse canal de vídeo, de conteúdo. Eu não sei quanto você vai estar vendo, certo? Mas deixa muito o like, segue o meu Instagram aí, pra fortalecer. E, mano, olha o tempo chuvoso. Sempre quando eu invento de gravar, rapaziada, cai a água do céu. Tem o que aí, vamos? Gostou? Pegar a roupa? Ah, o 10? Ah, não. Dá a volta de novo. Como essa não? Você não tem o dano? Não, só tem essa. O caralho, a cabeça é louco, mano. Você nunca... Ah, não. Ah, mano, tá meio que estranho, não sei lá. Como assim tá estranho? O game tá estranho? Tá meio que agredindo, tá ligado? Agredindo o quê? O tom do seu cabelo não tá combinando com o pedido. Ah, e você com essa roupa que tá parecendo um pijão, eu não tô falando nada. Ah, sei lá, se você não se for assim, você tá louco, eu vou passar a vergonha. Não, eu vou com essa. Por que você vai com essa? Porque eu vou com essa. Ah, mas você vai, então, você vai só comer, você não vai, não. Vou sim, desse jeito. Você tá esbocando a moda, Gabriela. Explica a mão, você tá louco. Tá muito feio, mano. Esbocando a moda, você tá parecendo com o velório agora? Ah. Você ficou uma hora no banheiro pra fazer isso. É, isso. Eu tô linda, maravilhosa. Deixa eu ver. Se você não gostou, seus amigos vão gostar. Ó, a maquiagem tá meio desbotada também, Gabriela. Você tá de brincadeira. Não tô não, eu tô falando sério. Não, eu vou ir desse jeito, foda-se. Não, desse jeito. Vou ir desse jeito. Não, você vai, mas você vai sozinha comigo, você não vai, não. Você acha que eu vou chegar lá com o Boni, com a tropa lá, todo mundo curtindo, pum, aí eu chego com você espancando a moda desse jeito. Só porque não, o que que tem? Você tá dividindo, mano. Nada a ver, mano. Tipo assim, é um baile de... Cadê esse, tá, manco? Mano, você tá achando que ele tá na favela, tá achando que ele tá na onde? Na Zona Sul, lá no bairro de Nobre? Você vai chegar de salto lá, você vai voltar descalça. Ai, Cândida, de salto pra favela, trabalha assim, tá lá. Você nem me falou que a gente ia pra favela, tá lá. Não, é um vlogzão, uma comunidade, mano. Vai subir vários morros e você que se salta. E essa roupa ainda? Tá achando que é carnaval? Carnaval vai chegar aqui, de sal primeiro, mano. Eu vou assim, não quero saber. Então nem é isso que você demonstrou. Não, tá muito... Tá aparecendo um, sei lá o quê, que vai dormir? Eu tô maravilhosa, filho. Olha pra mim, ó. Lindão, ciclonado. Ciclonado, entendeu, parça? Aí você assenta de praia e fala, como? Como que vai combinar? Lógico, eu sou patricinha, querido. Como combinar o ciclonado? Ah, eu sou patricinha. Mas você tem que estar com a mandraka, parça. Ah, tá. Ah, mandraka. Você vê, além de patricinha, eu gosto. Prefiro as faveladas mesmo. Nossa. Ah, o quê? Patricinha... É cheio de mimimi, mano. Tá me tirando? Ó, minha... Mano, você vê a rapaziada... Tá me tirando? Rapaziada que me acompanhou. Eu não tô gostando que você tá falando assim com isso. Calma. Você tá me tirando? Tô tirando porque... Tá assim. Não é? Tá assim. Por que eu tô tirando você? Porque você tá falando da minha roupa. Mas tá filha, né? Tá falando que não gosta de patricinha. Fala assim, que eu não gosto de patricinha. Mas você... Não, você sabe que eu sempre me vestia assim. Não, mas nas antigas eu já vi você usando o look de quebrada, certo? Agora esse look e assim não tá nada a ver, mano. Eu vou com esse. Eu não quero nem saber. Você gostando ou não? Na moral, né? Ficar nessa tese até que horas, mano? Já tá na hora de mais ver. Tá começando a chover. Se eu for esse compromisso... Eu vou assim. Não, então suave. Você vai ficar aqui. Você não vai... Não, não. Eu vou mandar os caras barrar sua entrada lá. Ah, tá. Você vai desse jeito? Se brotar o patricinha, eu vou levar a raqueira. Nem deixa entrar. Eu vou desse jeito. Vai desse jeito? Vou. Ah, então você vai sozinha. Não, eu vou com você. Você me chamou pra ir, eu vou assim. Não, mas você vai comigo não. Você vai sozinha. É o mesmo. E quando chegar lá, ó. Você vai vir lá. Olha só. Beleza, ó. Quando chegar lá, você pedir que nem me conhece, entendeu? Vou dar com a rapazinha. Nossa, é isso? Desse jeito? Feia demais? Você é louco. Feia? Ah, não. Não, mas não. Agora você tem... Eu tô falando da roupa. Agora você tem... Eu tô falando da roupa. Eu tô falando da roupa. Aí, tá vendo? Você já tá me chamando nas coisas. Não, você tá me chamando de... Eu tô falando da roupa. Eu não falei que você é feia. Eu falei a roupa feia demais. A roupa. Eu não falei que você é feia demais, entendeu? Então, uma roupa melhor pra mim. Hum. Então, se você colocar esse conjunto que eu tô... Não, esse negócio feio aí. Parece um vídeo legal. A roupa é feia. É feita. Isso aqui é ciclone, mano. Não, faz favor. Ciclone, filho. Oxe. Vou com a feia de noia. É de noia. É de noia. Por que você vê? Você viu o noia lá, caraca, mas lá o noia lá, papum. Ah. Você só se envolve com o quê? Com o cara, aquele boizinho aí, esses caras? Esse boizinho aí, que é mancado pela manda e papai? Ai, não, não é mesmo? Parece córre, entendeu? Esses carinha aí que trabalham nesse playboyzão é uma nada, tio. Quer cantar de galo. É ódio, não é uma nada. Você também tem uma patricinha aí também, né? Patricinha vai... A patricinha vai proteger o boizinho. Eu vou assim. Por isso é assim, né? Ó, você vai desse jeito, tá aí, você vai tomar as meninas mandraga, as meninas vai te dar um pau e aí você vai voltar pelado. Se vestir as meninas, fazer fogueira aí, irmão. Fogueira? Uhum. Fua boca, mano. Você nem sabe de moda. O que você sabe de moda? Mano, eu... Fá com essa... Ficlone, você sabe o que é que é isso? Não, não, entra no Google, tá ligado? Mostra o que tá aí a tendência. Isso daí é a tendência de agressão. Vai tentar a tendência assim. Ó, poderia... Ó, você tem ideia. Gabiela, deveria ser banido a pessoa usar esse tipo de roupa pra sair na rua. Isso é uma agressão à sociedade, tá muito feio, mano. Essa roupa que você tá usando. Pelo amor, a K tá visando bonito, Zé, eu não fico agressão. Pô, Nido, tá louco? As meninas se vestem assim na balada, filho. Você nunca foi pra balada, não? Acho que você tá... Um século que você tá vivendo. Já foi o tempo que as meninas se vestiam mandraga, agora as meninas se vestem patricinha. Não vou mais me estressar. Vai lá pro banheiro, troca de mundo. Não vou. Então ela vai ficar aqui. Tá bom. Então a gente vai ficar aqui discutindo. Não vai não. A gente vai sair. Com você ou não vou? Vai sim. Você vai sair com o lado. Você que chamou, eu vim até aqui e a gente vai sair. Pra sair pra onde? Desse jeito. Desse jeito. Vamos tratando, agredindo, esplancando? Esplancando o quê? Gabriela, papo, vamos parar de graça, mano? Vai no banheiro e troca de roupa, mano. Vai lá agora e troca. Põe uma blusa branca aí, ó. Ó, papo, não é chateada. Põe uma calça, uma blusa, que já dá pra melhor, né? Não, não vou. Tá feio demais. Não vou. Não vou trocar de roupa. Você não vai trocar? Não. Também não vai, Ana. Não, a gente vai sim. O quê? Desjeitando, carinha, carinha, não quero ver aí. Ah, você vai com seu pijamento, eu não tô falando nada. Eu acho que eu vou ver. Ó, agora eu tô mandraque, parceiro. Eu nem tenho que ir pra você. Chega, chega a hora de longe. Caraca, o KM, como que tá todo estiloso. Quem é essa louca que tá andando do lado dele? Que louca, o quê? Quem é essa louca? Entendeu? Você só vai olhar pra você e falar, vixi, filhinha de minha mãe, fruta, sai. Não, eu sou mesmo. Pô, porque a minha parte é assim, mas ela já precisa assim, mas a Patrícia não é chegando nem perto. Você acha pra caramba. Então, a Patrícia aqui é o cachorro de madame, com esse cachorrinho lá. Ai, meu carinho pior, não pode entrar na rua, eu vou ter uma papatinha dele. Quem sabe que tá andando? Chega em passação, chega em pescurinho. Troca de roupa e nós sai logo pro papo, mano. Não, pô. Papo reto, põe um croque de uma roupa da Ciccone também, já vamos se planar com o bagulho. Entendeu? Eu vou tirar um kit da hora com o boné. Se me volta com a coisa da hora. Sai fora essas coisas até que se reusa aí. Todo nóia. Sai fora. Olha, eu vou levar um enquadro, então, se eu for sair com você desse jeito. O policial vai embaçar, né, gente? Eu vou montar seu kit que você vai usar, né, cara? Não vou. Se fizer, vai ser assim. Ó. Coloca esse boné aqui, ó. Certo? Coloca essa briga aqui. Ah, tá, eu vou te empatar. Já é, rapaz. Já vai, o quê? Esse negócio vai aqui. Coloca o bagulho. Feio desse jeito. Sabe quantos que acontece daqui, garoto? Tem setecentos, só essa coisa de frio, mano. Aham, é só o que você tá usando, é só o que você tá usando. Hoje, é só o que você tá usando. Você pagou quanto esse kit aí? Duzentos reais. Nossa senhora. E eu tô bem mais vestida que você. Tá, amor, não é bem vestida aonde, né? Tô sim. Você não vai trocar? Tô demorando, não vai. O dia bom ver seu kit aqui, você não quer ver, né? Mano, ia ficar muito da hora em você, imagina. Joga esse boné aí na cabeça. Vai fora. Joga essa brusa aqui da Ciclone, só pra você ver. Olha aqui, mano. Veste aí, veste essa brusa aí. Veste aí, que você vê. Que horror, velho. Vai ficar mandraca, mano. Isso, da hora. Veste aí, veste o pique-pé pra ver como fica. Já valeu ficar como? Você quer que eu vá desse jeito? Põe uma brusa aí pra nós ver, pai. Isso mesmo. Você quer que eu vá desse jeito? Aí, ó, já ficou com... Desse jeito. Fecha o zíper, fecha o zíper aí. Fecha o zíper. Vê que eu vá desse jeito. Não, o zíper daqui da blusa, da manhã não precisa puxar agora não, que é essa parte. Não, você quer que eu vá desse jeito. É, tá ligado, eu te ajudava você. Tá pro reto, mas vem como? Mas vai chegar como? Não, não vou não. Tá louco? Oxi, que você não vai, mas vai sim. Calma aí. Levanta a cabeça. Não, você quer que eu vá desse jeito. Daqui, vai levar isso aqui. Agora sim, nós vai fazer como, mano? 4 por 10, vai roubar a cena no rolê. Vai ver que ele vai pousar em nós. Mano, você tá me deixando enfatizar. Vem pra cá, calma aí. Se vir aqui, ó, parça, já agarrou pra qualquer... Não, não vai pegar isso aqui. Não, tá me engano. Nossa, não, 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 vem cá. Não, 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 moral. Vai com a bonita. Não, 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 moral, não, moral. Não, isso. Não vou. Não, dá a moral, não, dá a moral. Vem cá, dá uma volta. Dá a volta. Não, pra correto agora na escada, mano. Vambora. O que, você não vai ir? Não. Não, esquece. Então, Lamont, tira, dá minhas seguras aí. Sai, esse negócio feio. Oxi. Sai, esse negócio feio. Entendeu? Você não sabe quem moda junto. Você não sabe quem é morda. Tava bonita, agora tá feia. Tem gente que gosta de ser feia. Como é que você vai ver? Então, mas não vai mais. Eu vou falar uma boa pra você também. O que foi? Vai ficar triste agora? E aí, Gabriela, vai ficar triste? Vou. Por quê? Porque agora mudou de profissionalidade, agora? Vai fazer mimimi agora? Vai ficar com vergonha de mim, porque eu sou patricinha. Não é que você é patricinha, você pode ser patricinha. É a roupa que você tá usando, é a roupa de patricinha, mano. E daí? Vai pro resto. Eu gosto. Você gosta? É. Tá bom, então. Você me conhece assim. Vou falar uma boa pra você, pode falar? Tá. Já acabou de ser trolada, né? Mano, eu vou te bater. Tem a câmera quieta. Eu vou te bater. Segura aqui. Não, não vou segurar nada, agora aqui não vai mais sorrir. Isso, não vai não? É trolagem, louca, mas vai sim, não vai não. Não, vai, tá suave assim? Não vou. Tá suave? Não vou mais. Vai, você vai, quero ver. Não, 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 não vai, mas vai agora, Luizinho. Vai sim. Vai você sozinha. Você tá falando até agora, que minha roupa era feia. Não, mas vai, você se arrumou pra quê? Pra mim? Vai sim. Não, não, não. Tchau, tchau.